Foi encontrado sem vida o corpo de um homem de 27 anos amarrado a uma árvore na cidade de Nanuque. Uai, se tava feia a situação que o Tomás vai contar ali de Alpercata, imagina esse caso aí, ó. Sávio Medina estava desaparecido desde o último dia 2 deste mês. E o Fantônio Peço tem detalhes pra gente. Põe o Fantônio pra falar, Jarão. Nicomédi exterminou ontem, de forma indesejada para a família, o desaparecimento de Sávio de Oliveira Medina, de 27 anos. O corpo dele foi encontrado na BR-418, o MGC-418, em Nanuque, num loteamento, na mata de um loteamento. Ele, segundo o relatório da polícia, ele estava com as mãos amarradas a uma árvore e também tinha uma alça de bolsa amarrada ao pescoço. A polícia, inicialmente, suspeita de um crime de homicídio, porque o Sávio estava desaparecido desde o início do mês de novembro. A moto que ele utilizava não foi encontrada. Então, a primeira hipótese de um crime de homicídio, uma segunda hipótese de um roubo seguido de morte, porque a moto dele ainda não foi localizada. Mas o curioso é que a polícia constou no relatório também a possibilidade de autoextermínio. Então, essas três possibilidades, inicialmente, estão sendo avaliadas pela polícia em relação a essa situação do desaparecimento do Sávio Oliveira Medina, de 27 anos. A família identificou o corpo e informou que ele fazia uso de droga não lícita, também era homoafetivo. Então, todas essas características, esses detalhes são importantes para que a Delegacia de Homicídios possa avaliar a situação, fazer os levantamentos. E, evidentemente, Nicomédius contar com o apoio da população através do Disque Denúncia 181-190-197. Quem tiver alguma informação a respeito desse crime, dessa situação, ajude a polícia. A sua informação é importante, a sua identidade não. Fantônia e Peço para o Balanço Geral. Tá aí, né? A gente sempre coloca um 8-1, Julio, pra cantar aqui, né? Porque há casos em que a informação da população é determinante para encontrar as pessoas que estão envolvidas na criminalidade. Agora, lá, se vão ser condenadas ou não, aí já é problema da justiça, né? É, mas se a população servir alguma coisa, tem que falar.